E nós já estamos aqui nos preparativos para uma das maiores festas já realizadas aqui pelos meninos da construção civil. Estou aqui ao lado do Pedro, estou aqui ao lado do Jair, estou do Jair, ao lado aqui do meu amigo Fabrício, eles que fazem parte da associação dos pedreiros. Olha, o Limoeiro do Norte aqui no Ceará é uma das cidades que tem o privilégio de ter essa associação, de ter os meninos aqui, muitas vezes em outras cidades, né Pedro? As pessoas, há uma desunião, mas graças a Deus que vocês aqui no Limoeiro do Norte, vocês trabalham juntos para o bem coletivo. E domingo, dia 11 de dezembro de 2022, a 11ª edição, Pedro? Boa tarde, Marzinho, boa tarde, ouvintes. Com certeza, domingo vai ser a 11ª edição da festa dos pedreiros de Limoeiro. Festa essa que a gente faz com muito carinho, Marzinho, para proporcionar um momento de lazer. O irmão Fabrício fala muito, um momento de união entre nós, da classe dos trabalhadores da construção civil. E nós estamos aqui, se preparando para fazer mais uma bela festa, se Deus quiser. Olha, ainda é sexta-feira hoje, mas os preparativos já se iniciaram há meses atrás, porque os meninos são precavidos, tá certo? E aí Pedro, olha a coincidência, dia 11, 11 festas. Sim, que coincidência, né? A 11ª e dia 11, exatamente. Não tinha nem observado para essa coisa ainda. Pois é, nós estamos aqui, como você vê aqui, nós estamos aqui trabalhando aqui, para que a coisa aconteça com muita, podemos dizer assim, com muita vontade de todos, porque os meninos aqui estão todos engajados aqui nessa organização, para que isso aconteça e, se Deus quiser, vai ser mais uma com sucesso. Vai ser com sucesso, porque eu já estive aqui, uns dois ou três anos atrás, e aí veio a pandemia, acabou tirando o brilho, não só da festa dos pedreiros, que acontece todos os anos, Fabrício, mas de muitas coisas também. Mas graças a Deus, passamos dessa fase ruim, superamos, estamos aqui, e aí nós vamos conversar agora, saber, Fabrício, explicar para as pessoas como é que vai acontecer o evento, a partir de que horas, o valor, eu sei, já estou sabendo que é só um valor simbólico mesmo, mas é importante a gente falar, vai de que horas a que horas, os pedreiros podem convidar algum amigo que não seja da área, né? É importante a gente falar tudo isso aí, tudo bem, Fabrício? Boa tarde, Marzinho, eu estou em paz. Bom, Marzinho, o preço é o mesmo, R$ 25,00 por pulseira, com direito a um acompanhante, nós vamos estar iniciando aí às 11 horas da manhã, como previsto aí até às 5 horas, já está encerrando tudo, e deixar bem claro aí para os pedreiros, é bom que vocês convidem, pedreiro, eletricista, carpinteiro, todos vocês que fazem parte da construção civil, é bom que convide só aquelas pessoas que realmente fazem parte da área da construção civil, para não ter um público que não venha ser, digamos assim, do mesmo trabalho que a gente exerce. Então a gente faz esse chamado aí, você que ainda não adquiriu a sua pulseira, nos procure, procure o Heldo Anderson ou o Pedro do Bonome também, que eles estão com a pulseira, ainda tem algumas pulseiras, não fique de fora que vai ser muito linda essa festa. Estamos aqui nos preparativos finais, os meninos aqui estão dando um duro danado, Jair, Jair e o Tio Pedro, e a gente está trabalhando para que aconteça tudo da melhor forma possível. Olha, Fabrício, é importante frisar que você falou em R$ 25,00, gente, mas são duas pulseiras por R$ 25,00, R$ 25,00, uma pulseira dá direito ao acompanhante, são duas pulseiras na verdade, Fabrício? Isso, R$ 25,00, duas pulseiras, empreendedor ou servente ou qualquer outro profissional, traz um acompanhante, homem, mulher, filho, o que você quiser. E os filhos não estão pagando, não, os filhos a partir de 12, 10 anos, não pagam, entrada franca, vamos, traga a sua família e venha fazer essa festa linda com a gente. Ô, Fabrício, me diz uma coisa, eu vou já perguntar aqui ao Pedro, os meninos querem falar alguma coisa também, aí o Jair, o seu Jair estão só aqui mesmo acompanhando. Olha, Pedro, deixa eu lhe dizer uma coisa, o que é que você, qual mensagem você passa, Pedro, você que é da área da Constituição Civil, a mensagem que você passa aí para as pessoas, que vocês, o que é que na verdade os pedreiros querem transmitir com essa festa, é uma confraternização, na verdade? Sim, com certeza, confraternização entre nós da Constituição Civil, os profissionais e aqueles que fazem parte da Constituição Civil, né, Mazinho? É um momento, assim, de confraternização mesmo, certo? A gente quer, a gente quer aqui convocar toda essa turma que faz parte da Constituição Civil, do ajudante de pedreiro ao engenheiro, arquiteto, essa turma aí toda faz parte da Constituição Civil. Então, nós estamos aqui trabalhando firme, com muita garra, para que isso aconteça, assim, o carinho que a gente tem por essa festa é tão grande que a gente deixa, às vezes, até os afazeres da gente para a gente vir se dedicar aqui, certo? Então, a gente estamos aqui, mesmo aqui com muita vontade, com muita força, determinação para que isso aconteça da melhor forma possível. Ok, olha, gente, então, domingo, 11 de dezembro de 2022, a partir de 11 horas da manhã no sítio do Oswaldo Luiz, quem é quarentão aí, quem é trintão, quarentão, cinquentão, que não conhece o sítio do Oswaldo Luiz, né, Fabrício? Todos nós conhecemos aqui na Estrada do Bonfim, a caminho da Barragem das Pedrinhas, quem vem do centro de Limoeiro do Norte para a Barragem das Pedrinhas, pega à esquerda, passou a Arena Cárcio, passou a Casa de João da Viúva, é só entrar à esquerda, não tem erro, não. Todo mundo conhece, né, Fabrício? Isso, deixar aqui bem claro também o convite para os pais que têm uns filhos pequenos, a gente esse ano vai ter a piscina aí para a meninada tomar um banho e, de uma certa forma, também estar entre comunhão e conhecer novos amigos, as criançadas e contribuir para essa festa. Então pronto, está combinado, está fechado, Fabrício? Fechado. Está fechado, Pedro? Certeza, fechadíssimo, está tudo ok e é só aguardar o momento. Então vamos, domingo estaremos aqui, vamos entrevistar arquitetos, vamos entrevistar os meninos, vamos entrevistar os pedreiros, vamos entrevistar uma mulher que é pedreira, não é, Fabrício? Verdade, se Deus quiser ela vai estar presente, não é, Pedro? Domingo ela não escapa. Então, e aí, Pedro, para animar essa festa, vai ter o showzaço dele, o grande Leandro do Vale. Dessa vez vai ser Leandro do Vale, a gente já tinha contratado o Leandro desde o de julho para fazer essa festa, então, estamos aqui domingo, Leandro do Vale e a galera toda fazendo essa animação. Olha aí, a oportunidade agora vai ser de Leandro do Vale aqui, mostrar o seu talento, tá? Para a galera dançar, para a galera curtir, para a galera comemorar e celebrar o dia do pedreiro, né? Para celebrar a décima primeira festa do pedreiro. Jair, já tem aí... A gente já temos aqui 400 cadeiras, 100 mesas, muita cerveja, cachaça, tudo. Já tudo preparado para no domingo, o pessoal não ficar insatisfeito com a festa. Então, gente, não fique de fora. Olha, domingo, Leandro do Vale aqui na décima primeira festa dos pedreiros, os meninos aqui, meu amigo Pedro, meu amigo Jair, meu amigo Jair, o Fabrício já estava por aqui, deu uma saídinha. Domingo você não pode perder. Mais alguma coisa aí que você queira acrescentar, Pedro? Só confirmando, Marzinho, que nós temos aqui também água para a turma, certamente também trouxe água mineral para a turma beber, muito refrigerante. Vai ser um negócio muito organizado, assim, vai ser bastante satisfação para todo mundo que vinha para cá, certo? Então pronto, olha aí, 500 águas, né? 500 águas e 460 refrigerantes. Ô, Cudache, então não vai faltar para ninguém, né? Sem deixar de fora a carninha que vamos assar também, né? Uma feijoadazinha. Eita, papai. Bem, eu vou tirar gosto, não é a vontade. É a feijoada no meio da canela. A feijoada? Tem, tem feijoada. Então vai ser bom demais. Domingo, a décima primeira festa dos pedreiros, dia 11 de dezembro de 2022. Nós já estamos aqui no sítio do Oswaldo Luz, nos preparativos, Marzinho Maia da Nete de Limoeiro do Norte, no Ceará, para o mundo! Marzinho Maia da Nete de Limoeiro do Norte,